Põe ou não, creio, medo, a mão, em meio, a escuridão Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio pra onde deitamos Jesus, turma, fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas eu sei que dói, que o sonho te traz Coisas que te faz, pra seguir Vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa, quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio entre nosso e nossa fé Conta migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro E nada, fim, nada, enfim, recria Sozinho, com a alma cheia de mágoa E as panela vazia Sonho imundo, só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine Amanhã... Sous-titrage Société Radio-Canada